No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre ansiedade e sobre os seus sintomas mas principalmente eu quero falar sobre frases que você não deve falar a uma pessoa ansiosa quem já teve ansiedade ou crise de ansiedade sabe que às vezes você está lá no meio do momento onde você não consegue controlar suas emoções, você muitas vezes tem um tremor físico incontrolável às vezes você chora, às vezes você tem falta de ar, às vezes você tem um aperto no peito que parece que você está infartando e aí vem alguém do seu lado e começa a falar coisas que a vontade gente, sinceramente abafa mas é de socar a pessoa, porém eu quero trazer essa consciência para vocês para que vocês não tenham essa atitude com uma pessoa ansiosa então se você veio por esse vídeo porque você é a pessoa ansiosa envia esse vídeo para as pessoas da tua família para que elas tenham esse conhecimento e que elas não ajam dessa forma por quê? Porque quando a gente tem ansiedade a gente não tem ansiedade porque a gente quer primeiro ponto, né? A gente acaba tendo a ansiedade, é algo incontrolável a gente precisa aprender a dominá-la, senão ela nos domina e principalmente a controlar a nossa mente mas nem sempre isso é tão simples e tão fácil e alguma das frases mais clássicas que as pessoas falam é primeira, fica calmo gente, como assim fica calmo? eu não estou assim porque eu quero e às vezes a pessoa por falta de saber, ela calma, acaba pedindo para você ficar calma outra frase que eu anotei aqui é eu também sou ansioso a gente nunca pode medir a nossa régua com a régua dos outros então não é porque eu sinto a ansiedade e eu consigo controlar que o outro também irá controlar a ansiedade dele então não fale isso, ai mas eu também sou ansioso e eu consigo você consegue porque a tua ansiedade ela é em uma intensidade diferente ela é de um jeito diferente e você é diferente nós somos seres únicos e exclusivos então o que eu sinto, só eu sinto ninguém vai sentir igual então não adianta você chegar e falar para a pessoa fica calma, eu também tenho ansiedade tá tudo bem, eu sei que tá tudo bem, mas tá tudo bem para você não para mim, tá? então fica aí essa segunda dica de frase que é bem importante ser falada a terceira frase que eu separei é isso é bobagem, vai passar vocês entendem que quando a gente fala isso para uma pessoa, a gente está menosprezando o sentimento dela eu estou dizendo que é bobo que é fútil que não é necessário aquilo que ela está sentindo porém a ansiedade é um sentimento incontrolável e não é porque a pessoa quer é porque ela não está sabendo dominar algumas áreas da vida dela que são as raízes dos problemas da ansiedade e acaba que ela está desenvolvendo todos esses sintomas então jamais fale que é bobagem porque pode ser bobagem para você mas para a pessoa não, tá? e a quarta frase que eu trouxe é você consegue, enfrente esse medo primeiro que não necessariamente a ansiedade ela venha do medo pode ser de outros fatores então o que ela consegue sim, ela consegue mas ela não precisa ter ninguém ali falando no ouvido dela ela vai conseguir à medida que ela se fortalecer ela vai conseguir a partir do momento que ela conseguir encontrar a raiz dos problemas dela não vai ser você falando algo ou você buzinando no ouvido dela que vai trazer alguma solução para esse problema então fiquem cientes que essas frases não são as melhores frases para serem ditas para uma pessoa quando elas tiverem uma crise de ansiedade então a minha orientação vai se você tem algum familiar se você tem algum amigo algum ente querido que sofre de crises de ansiedade ou até mesmo de pânico que é uma ansiedade ainda mais exagerada o meu conselho é acolha essa pessoa traga essa pessoa para dentro de você para perto de você por quê? porque nesses momentos a pessoa não precisa que fale nada às vezes só o fato de estar ali do lado e ela saber que ela tem alguém é o suficiente e uma orientação que eu não posso deixar de dar é busque ajuda profissional faça terapia porque eu sempre falo que os remédios eles são maravilhosos mas eles tratam apenas os sintomas eles não tratam a raiz do problema a raiz da ansiedade então é de extrema importância que a gente faça sim terapia eu sou terapeuta integrativa trabalho diretamente com isso e eu já passei por crise de pânico e ansiedade antes de vir a trabalhar com isso então eu já tive a minha pele aí a prova e sei exatamente como é se sentir ansiosa e ser uma pessoa ansiosa e sim gente é possível a gente encontrar equilíbrio a gente encontrar libertação desde que a gente procure os profissionais corretos para estarem do nosso lado e eu estou aqui para ajudar vocês se vocês não me acompanham ainda no Instagram eu posto muito conteúdo lá também e seja bem-vindo né se você é novo por aqui já se inscreve aqui no canal deixa o seu like para me ajudar e na divulgação do canal e quero agradecer a todos vocês que viram esse vídeo e se vocês têm alguma frase que vocês escutam ou que vocês falam para alguma pessoa ansiosa me deixa aqui nos comentários que eu vou querer muito saber a opinião de vocês e eu já tenho mais frases reservadas para uma parte 2 se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo também me conta aqui nos comentários tá bom? super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau